Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo, mas quem fala com vocês é o Hooligans e vocês não vão adivinhar onde que eu tô, vocês não vão saber, meu Deus do céu, tamo no lugar aqui, super secreto, peraí que eu tenho que mudar o Elvui aqui porque tá um negócio aqui, e aqui. Inevitável, pode duvidar de mim, mas saiba que eu não descansarei enquanto não tiver a carcaça dele aos meus pés. É a primeira vez que vocês estão vendo esse vídeo, e é a primeira vez que eu tô fazendo. Maravilha, velho, eu tava louco pra fazer isso aqui, mas eu tava meio que cabreiro de fazer normal. Mas vamos dar um stun em área aqui, eu tô meio lerdo, velho. Já vamos usar o poder de Azerita pra poder dar aquele burstzinho. Não queria falar nada não, mas tô em primeiro no DPS, hein. Agora eu fui ultrapassado. Caralho, isso louco nem... Sai do dano! Vou ficar até meio quietinho nesse vídeo aqui, mas eu vou comentando só o que for necessário, porque agora é concentração. Eu quero mostrar meu dano pra essa galera aqui. Não tá procando minha skill, velho, de área? Que loucura. Eu tô sentindo que minha rotação tá bem diminuída, não sei se é um debuff que eu tô tomando aqui, alguma coisa. Eu tô sem buff, velho. Meu DPS já caiu lá na lua também. Tá bom, não tem importância não. A hora que começar um novo pull de mob, a gente vê qual que é a ideia. Vamos só batendo, só fazendo a nossa parte. Eu quero ver como é que são os bosses dessa raid aqui. Se eu apertar Shift-P e... Não, como é que é? Shift-J e clicar no boss. O primeiro boss é o Raphion já, né? Vagabundo tá ajudando a gente, mas ele vai dar uma de traidor. É a espadinha. A espadinha no localizador de raids, ela é 430. Ué, já é melhor que a minha, será? Ué, não é ruim não. E é um lugar bonito, cara. Não é um lugar feio não. Deixa eu... Ó, aqui ó. Se eu fosse fazer uma Thumb Nile... Mas não vamos, né? Vamos só focar em debuiar essa galera aqui. Eu não sei porque eles separaram. Em vez de juntar pra não poder dar um dano só... Vamos gastando asa. Vamos gastando tudo porque a gente não tem tempo pra perder. O bagulho... O bicho já é... O bicho já é 122, maluco. E é mob no localizador. É pra moer mesmo. Não quero nem ver o boss na hora que vi isso aqui. Eu não assisti vídeo da Limit matando. Eu vi só um pouquinho da batalha do Nozod, que eu tava curioso pra saber como é que era. Mas... No mais, tudo é novidade. Tudo é novidade. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Se vocês estiverem gostando de eu fazer no rádio, já deixa aquele like, tá, manos? Porque o bagulho é sinistro. Aí, resolveram tancar os dois juntos. Eles estão dando absor... Meu Deus, eu que tô tomando. Caralho, eu tomei todo esse dano que eu não sei do que foi. Eles viraram pedra. Eu vou me curar aqui. Acho que não é pra bater, né? Eu acho que não é pra bater, não. Agora é. Let's go. Eles viraram pedra e eu tava tomando todo o dano que eu tava infligindo, mano. E eu usei o bagulho de Azerita ali e eu só vi minha vidinha aí pro saco. O foda é que o meu burst foi tudo naquela brincadeira, né? Tem um tal de Mitrax aqui que tá batendo mais que o meu palinha. Não, Mitrax. Não, Mitrax, assim. Mitrax, assim. Um já foi pro Beleléu. A gente usou a marcação do Hunter. Acho que todo mundo foi no que tava marcado pelo Hunter. A galera viu uma setinha. O povo não pode ver uma setinha que os caras já querem montar em cima. Meu Deus. Minha rotação não tá tendo skill. Max DPS, volte para mim. Vamos bater meio de bundinha nele aqui, né? Porque pra dar mais dano. Aí, cadê minha skill? Acabou. Eu fiquei dois segundos sem ter skill. Meu DPS foi lá na cara do capiroto. Aí, virou pedra. Só esperar, Matos. Só esperar. A vida dele não tá batendo, não tá baixando e a galera continua metendo a porrada. Aí. Martelada. Tudo que tiver direito. E nice. Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui não é necessário. Mano, eu tô sentindo que a minha tela tá um pouco poluída. Mano. Oiê. 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 Nossa, mano. Essa dublagem. Não vou me juntar a tu, não. Mas essa dublagem aí ficou loucura pura. Eu quero entender por que o Raphon vai ser boss aqui, velho. O que eles vão fazer? O Nozod vai dominar a mente dele? Que loucura. Aqui, pelo que parece, a gente já tá meio fudido, né? Vamos ver aqui visão geral. Qual que é a habilidade do trem? O que os causadores de dano tem que fazer? Concentrar o dano no fragmento. Quando eles emergem, vá para o lugar segundo durante o cataclismo ardente. Beleza. Evitar dano em área do cataclismo ardente. Concentrar o dano no fragmento. Atravessar os fragmentos de danoar sob a loucura ardente. Os destrói. Ah, quando a gente tiver louco, a gente tem que passar dentro do fragmento. Já estamos manjando da mecânica. Chama. Meu Deus, aí. Será que esses são os fragmentos? Vamos dar o stunzinho e vamos gastar o nosso bagulho aqui. Estou esquecendo de dar uns interrupt, mano. Interrupt necessário para poder fazer o bagulho ficar lindo. Ainda não posso. Cara, eu vou abrir asa, mano. Sai de perto? Meu Deus do céu. Ah, é para tomar cuidado com as explosões. Estamos safe. Está safe. O palhinho abriu a asa. Interrompi essa porra. Cuidado. Dá para matar, hein. Dá para matar. Dá para matar. Boa. A galera está compenetrada. Vamos ver quantas vezes a gente vai a wipar nesses bichos aqui, hein, manos. No caso, no boss, né? Porque se wipar em outra parada, é meio fim de carreira se wipar nos mobs. Já deram o interrupt ali. Eu taquei o interrupt por cima. Aí vacilei. Cuidado. Bagulho que vai rolar perto. Explosão de acabum. Deu bom. Esses carrapatinhos aqui são chatos, né? Fica vindo em todo mundo toda hora. Eu quero matar. Eu quero bater de galera. Puxa o bonde. Aí o cara está fazendo um big pull agora. Agora que era da hora de usar o... Mas não tem importância. A gente usa a zerita. Para poder dar um dano imenso. A gente vai rodando o martelinho. Tem martelinho e a gente roda. Porque é o que dá... É o que ajuda a manter nosso DPS lá em cima. Vou ajudar a dar os interrupts no grandão aqui. Fiquei dois segundos sem bater. Perdi. Interrompi. Nice. Cuidado. É, esse aqui eu não tenho o que fazer não. Só tomar o bagulho. Mano, primeira vez que eu estou vindo aqui, cara. Emoção. Faz tempo que eu não faço uma raid. Interrompido com sucesso. Aqui eu não sei. Eu acho que eu estou tendo algum debuff. Alguma coisa. O pior é que eu estou sem debuff, velho. Eu estou tendo alguma parada que está enrolando minhas skills. Não estou conseguindo... Meu Deus do céu. Os caras já vão puxar a estatuita. Não, ainda bem que ela está congelada ali. Eu vou puxar a asa porque eu não vou ficar regulando o DPS para esses caras, não. Vamos usar tudo o que a gente tem aqui. Caralho. Olha o tanto que procou minha... Ah, meu Deus do céu. Tem um priest que está na minha frente. Que jeito. Mano do céu. Big damage. Fodeu. Jesus amado. Meu Deus, cara. Eu não sei o que é esse bichão aqui. Malte. Malte do trovão. É o primeiro boss. Meu Deus, eu li o cara errado. Use o abismo devorado para escapar dos efeitos. Quebre rapidamente a pele do obsidian de Malte antes que ele termine de lançar estilassamento e destrua as manifestações sombrias. Beleza. Tem que usar o abismo. Quebrar um trem antes que ele... É só ficar de olho. O máximo que eu consigo tirar o zoom do boss é esse. Mas olha o tamanho do bicho, cara. Que bicho da hora. Olha, ó. Tem que matar esses bichos aqui, véi. Não tem que matar essa aberração sombria, não? Ah, tem que usar isso aqui para escapar. Meu Deus. Puta merda. O bicho está agrado em mim, gente. Devorar mana. What the fuck? Ah, eu vou deixando essas coisas no chão, mano. É... Já tem uns malucos meio down aí, hein. Tenho que consumir. Move away from the others. Vamos lá. Vamos se reunir. Vamos burstar aqui para poder bater um pouco. Dois, dois, um. Então, meio que... Mover para o abismo. Eu acho que é isso aqui, será? Tenho que consumir... A pele de pedra. Ah, não. Que ele explodiu. Não estou entendendo é nada. Ah, ele virou pedra. Fodeu. Que daninhagem é esse que o maluco está ali, velho? Sai de nós. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aquela bola. Ai, a bola explode. Foda-se. Não adianta nada essa porra. Vou pegar esse bagulho e trazer para longe aqui, que está estourando tudo na galera lá. Aí, boa. Aí, ó. Ninguém está fazendo o mesmo, mano. Hidefinder é essa loucura aí que acontece. Aí, boa. Pegou no cara. Mano, por que os caras estão batendo no bicho com pele de pedra, velho? Não. Leva para longe. Não, 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 não. Nossa, eu estou muito lerdo, velho. Ai, que lerdeza. Que aflição que dá. Por que esse bicho preto aqui não consegue matar ele? Olha lá. A galera marcou ele com caveira. Ele não toma interrupt. Toma nada. Ele não toma dano. Mover o parabismo devorado. Eu acho que é isso. Ah, tem o bagulho do abismo devorado que está sumando nessa porra aqui, velho. Entendi, não. Estou entendendo, estou entendendo, mano. Eu acho que o tanque tinha que tancar ele um pouquinho longe de nós, hein? Aí ia ser... Move away from the others. Ai, os caras vai devorar eu. Back to business, baby. 2, 1. Aí, ó. Isso aqui que a gente tem que correr pro bagulho, eu acho. O foda, galera, de jogar LFR é os caras que fica atrás... Ó, vai explodir o bagulho nesse corno e ele vem e traz pro pé da gente. É a galera que tá pouco se fudendo, tá ligado? Você tem que levar o bagulho pra longe da raid, você tem que manter perto, você tem que sair andando, você tem que... É foda. Aí, ó, pele de pedra é uma merda. A gente tem que ficar andando com essa porra aqui pra longe, ó. O maluco pegou. Ah, então isso aqui... Ué, a gente pega e leva pra ele? Não é, mano, nem fudendo. Isso aqui dá dano, mano, isso aqui dá dano na raid, eu acho que a gente tem que ficar pegando e... A gente tem que ficar salvando o grupo. Deixa eu ler direito. Antes que... Pele obsidiana de malte antes que ele termine de lançar o estilhaçamento. Ah, tem que bater aqui antes que ele quer... Caralho, tô entendendo nada. Tem que quebrar a pele obsidiana dele antes que ele termine de castar obsidiana. Então tem que quebrar, tem que ficar batendo no... No imune dele. Meu Deus, o bagulho tá sugando nós ali. Aí, fechamos o caminho da loucura. Vou usar tudo que eu tenho. Os healers tão mantendo nós vivos, tá bom. É, a gente já foi mais da metade da vida dele. Aqui é limite, rapaz. E agora todo mundo tá aqui. Leva pra longe, porra. Aí, a tal da aniquilação. Meu Deus, corre. Ai! Tomei essa desgraça, velho. Eu acho que a única parte da mecânica que eu tô acertando é de correr na hora da aniquilação. Correr pra dentro dessa sombra aí. Eu acho que nem isso, talvez. Galera, leva pra longe. Por favor. Tá bom. Mais da metade da rai tá de pé ainda. Vamos dar um daninho aqui, cara. Apareci, apareci no DPS. Quero ver se a gente vai ter que matar esse... Olha lá, na hora da aniquilação, eu acho que a gente tem que vir pra dentro desses trem. Que a gente pega um escudo capirotesco. Aí não toma dano, tá vendo? Aqui, rapaz. É Mechanics. Tá morrendo. Aí, ó. Essa pele de pedra, então a gente tem que quebrar ela. Antes que ele termine de castar alguma coisa. Ele tá castando alguma coisa maligna. Ó, a gente não tá tomando dano Reflect, então tá bom. Puta merda. Esse cara com esse negócio do meu pé... Eu até agora não sei se isso aqui dá muito dano, dá pouco dano na gente. É, a galera tá pegando essa bola e tá trazendo pra usar nele. Então, vamos aceitar que isso é parte da mecânica. Eu só sei que quando explode, isso aqui dá dano de nós. Ó, só tô tomando as Explosions. Vou pegar uma também. Vou trazer pro Bond. Eu acho que isso aqui não é pra trazer nele. Bora. Terminar de zergar. Vamos zergar. Usei a asa. Quer ver que vai aparecer um negócio pra eu ter que correr lá pra puta que pariu? Vai embora, galera. Vai embora. Vocês estão com o trem. Eu não tô, então eu tenho que ficar. Esse buraco negro que fica puxando a gente ali, ele é meio fraquinho, né? Acho que nas dificuldades mais top, eu acho que o buraco negro é só pra chamar o Ad. Entendi. Nunca vi um boss que a gente não tem que matar o Ad. Mano, esse bagulho das trevas aqui é esquisito. Pegamos uma mão esquisita aqui. Ensina a invocar a Muar. O que é isso? Ensina a invocar a Muar. Você pode negociar esse item vinculado. O que é Muar? Garra de obsidiana. Você ganhou o Muar. O que é Muar, gente? Muar, Muar, Muar. Suck. O que é Muar, gente? Que eu não sei o que é. Já pensou se é uma montaria que se chama Muar? Eu ia pirar. Não é nem fodendo. É um brinquedo. Brinquedo. Muar. Não é também. É um... Mascote. Muar. Ah, é o Muar. É o mascote. Vamos evocar ele. Cadê? Já achei. Meu Deus, velho. Montaria no bagulho. Aí, essa merdinha. É, não é fio não. É bonitão. Carinha, a gente já veio aqui na loucura. Só dá um Shift J aqui, velho. Aqui não tem mais nada. Tem um item 430 que é bom pra nós. Mas eu não sei. Vamos ver. Vamos ver quais são os próximos bosses aí. Pra ver se vai valer a pena ou não a gente rodar algum trenzinho. Vou guardar. Tenho dois ainda, selo beliscoso. Next boss, guys. Gostei, gostei. Foi uma luta bacana. Por mais que eu não tenha entendido um trem ali. Aquele... Acho que aquele Void que ele chama lá. Deve dar algum dano. Deve ser alguma mecânica de tanque. Vamos olhar enquanto a gente anda. Os curadores. Use o abismo devorado para escapar dos efeitos da aniquilação. É, o curador só tem que escapar. E o tanque. Reveze o tanqueamento para mitigar os efeitos de garra sombria, ferida sombria. Utilize o abismo devorado para escapar... O abismo devorado é só pra escapar daquele bagulho que ele tá castando mesmo. E intercepte orbs de mana antes que chegue até Mount e use o poder deles para ajudar os seus aliados. Entendi. É isso mesmo. Essa é a dúvida que eu tinha. Se eu tinha que pegar aquele orb e sair correndo com ele, ou se eu tinha que pegar o orb e ficar suave. Então era pra pegar o orb e levar pros aliados. É porque quando você recebe ele, você toma um dano. E aí depois que você pegou esse dano, você vai e ajuda os aliados no buffzinho lá. Massa, manos. Massa. Tão entendendo. É isso mesmo que eu queria, tá ligado? Fazer a primeira vez mesmo perdido com vocês. Pra entender e depois começar a tentar vir em PT normal. PT normal, PT mais elaborada. Vou usar o poder do nosso trade. Cara, quando eu uso a asa e depois eu uso o bagulho de azerita, mano. É porque ninguém bursta nesses bichos, né? Só eu que sou um imbecil. É que eu quero limpar logo os mobs. Eu quero chegar no boss, mano. Eu quero chegar no boss na loucura. Tem um outro paladino aqui com sete... Caralho, ele tem asa, viado. Você não é um paladino. Ah, ele é um DK. Caralho, mas como é que você tem... Meu Deus, como é que vocês têm essas asas, mano? Eu tenho que dar inspecionado nesses caras. Será que é daqui? O cara tá nível sete da capa. Da hora, hein, véi? Meia. Achei massa. Vamos tentar dar um stun nessa galera aqui. Pegou em alguns. Tá ali. Eu gasto o meu burst. Nossa, tomei um knockback. E um pull de três mobs. E na hora de gastar com esses bichos aqui, eu não tenho mais. Olha, tá dando até lerdeza. Nossa. Aí eu senti o travamento, hein? No boss não travou, véi. Olha isso. Vou reduzir um pouquinho. Ride é foda. Vamos matar essa galera aqui. Eu vou dar uma reduzidinha. Caralho, tentei dar o dissipation, né? Meu Deus, também. Olha o tanto de bicho que tá aqui. E eu ia adorar. O mago tá como? Rebentando. Mano, desculpa tá lagado esse pedacinho aqui. Mas é que o bagulho tá meio louco. Eu vou diminuir o gráfico. Eu tô tentando fazer raid no 10, né, mano? Aí é foda. Hum, Jesus, véi. Ah, tem um bicho que tá curando os outros. Ah, agora já era. GG. 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 Não dá uma stunada nele aqui pra ele largar muito de ser folgado. Nada contra o Fou. Mas ele tava muito folgado, aquele bicho ali. Deixa eu vir aqui em sistema. Tá no 7, mano. Não tá nem no... Meu Deus, eu achando que eu tô lindão aqui jogando no gráfico no talo. Tava no 7. Vamos deixar no 5. Vamos diminuir mais um pouquinho porque parece que o bagulho ficou louco. Muito bicho. Meu Deus, não dá pra subir. A galera... Ah, não é possível que o cara trollou, véi. O... O Hulk trollou, véi. Passou no meio e foi revelado. Puta que pariu. É Hulk, né, mano? Fazendo o Hulkidade. Todo mundo passou pelo cantinho, bonitinho. Chegou o outro ali e deu... Deu varada na água. Dá um daninho de Azerita aqui no... Agora eu diminui o gráfico, aparentemente, e ficou mais sossegado. Gigi, boys. Ó, temos o segundo boss. Vamos ver quem que é. A Profetas Kitra. DPS tem que fazer. Fuja de aliados atingidos. E cordentes com aliados para descobrir o verdadeiro Profeta de Gini quando ele lança. Ih, ele vai fazer aqueles bagulho que fica criando clone. Os curandeiros tem que fazer as paradas de curandeiro. E os tanques tem que fazer as paradas de tanque. Tá bom. Meu Deus, temos... Tem servos. A gente tem que passar pelos... O da hora de raid, meu, né? Que bagulho... O lugar é imenso. Aí você chega em umas salonas dessas aqui e ainda tem os bichos para nós matar, tá ligado? Chega na loucura. Vamos dar o... Usa asa aqui e foda-se na loucura. Bota tudo junto para nós aí dar o big damage. Caralho, tô apanhando. Nossa, tomei na cara. Usei o escudo, mano. Não sei porque eu tomei esse dano enorme, não. Só para não morrer. Caralho, a gente tem um pré-bosque. Mano, imagina os caras como é que eles não vão fazer isso aqui no... No mítico. Esses bichos aqui já devem moer. No hard finder os bichinhos tão tenso. Cara, eu fico fechando isso aqui toda hora. Toda hora fica abrindo. Deixa eu vir mexendo no elvui aqui. Elvui. Eu quero colocar isso aqui mais para cima. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aparentemente vai ficar fechado. Manos, vamos ver como é que é essa batalha aqui. A gente só tem que achar quem que é o verdadeiro e fugir de aliado que tá amaldiçoado. Beleza. Tá tranquilo por enquanto. Eu posso colocar isso aqui, ó. É o elvui. Não, pera. Eu posso colocar isso aqui, né, mano? Ó. Nossa, fica bom, hein? Fica bom demais. Porque aí a tela fica equilibrada, ó. Não fica um bagulheiro aqui. Isso aqui eu também posso fazer assim, ó. É o elvui. Posso pegar quadro de... Não, isso aqui não. Grupo. Quadro de tanque principal. Quadro de tanque assistente. Deixa os dois ali. Aí, ó. Ficou bonito. BPS aqui. Todo mundo já abre. Os caras já deram o... O bagulho temporal. Que é pra moer. Vem esses caras querendo deixar a gente doido. Mata o Zad pra nós. Certeza que isso aqui é real. Agora a gente tem que achar quem que é o puto verdadeiro. E se a gente errar qual que é o verdadeiro? Pelo menos são só dois, né? Se a gente errar, eu acho que a gente vai tomar um daninho. Deu bom, deu bom, deu bom. Era o Trulli. É esse boss aqui pra DPS. Aparentemente ele é um pouquinho mais tranquilo. Gostei. 4, 3, 2, 1. Entregue-se, a loucura! Bagulho de loucura. Tô suave. Não tem nada em mim ainda. Aí, ó. É aquilo ali, ó. Que tem que... Caralho, que slow, véi. Agora ele vai fazer a skillzinha de ficar... Escondendo. Troca usar o F5 ando rápido? Tô tomando slow de bobeira. Mente, anuviada e você. O que que é isso? Eu acho que não é esse não, hein? O que que eu faço com mente anuviada? Tá todo mundo com a vida verde. Ah não, tá todo mundo com essa porra. Eu achei que eu seria o escolhido pra ter que... Ter que ver quem que é o boss. Só que ele ali tá com a vida amarela. Algo me diz que aquele ali não é a ilusão, hein? Como é que os caras sabem que é esse? Ó, o cara tá nem azul, ó. Foda-se. Em vez dele levar pra outra pessoa, pra longe, não. E deixa aqui. Caralho, o bagulho fica explodindo, mano. Vamos usar a Azerita. Bom que eu já bato no boss junto. Já foi metade da vida. Tá meio tranquilo. Mente doente em você. Tá todo mundo com a mente doente. Só tem um com a vida amarela. Amarela, amarela, amarela. É aquele lá. É o único que tá com a vida verde. Vai saber, né? Eu acho que não é desse jeito que a gente escolhe, não. Mas... Do nada, galera. Eu acho que a galera tá indo por isso. Todo mundo falou, ó. Aquele lá tá com a vida verde, vida verde, vida verde. Ah lá, vamos com a vida amarela. Vamos na vida amarela. Acho que é assim mesmo. Ah lá, deu bom. E aí, leva pra lá, meu parceiro. Esse bicho bate, hein? A gente podia ganhar algum item procado, né? Vem aqui e faz... Qualquer item 435 mais, eu tô aceitando. Olha lá, tem certeza que isso aqui é real. Verde, verde, verde. Verde, verde, verde. Laranja. Verde. É esse aqui. Eu acho que é esse. Eu acho que é isso. Caralho, mas se não for esse aqui... Naquela hora morreu tão rapidinho. Por que não tá morrendo rápido agora? Ai, bosta. Erramos. Ah, velho. Aquele lá era o que tava com a vida amarela. Matou 4 nessa explosão, velho. Meu DPS tava tão bom, velho. Eu acho... Open your dumb eyes. Eu acho que é o verdadeiro... É o que... Não sei dizer, mano. Pior que eu sou... Toda hora abre esse bagulho. Eu tava indo pela cor da vida, mas não é. Vou perguntar pros caras. Sou noob, mas eu pergunto. Mandei um... How can I find him? E o cara tá rindo. O cara mandou mal, fi? Os caras tão... Eu não sei quem é você. Por que os caras tão batendo nos bagulhos esquisitos aqui? Eu acho que essa foi o hype, hein, manos? Frenético em um minuto. Meu Deus. Eu acho que é o que desce a vida mais rápido, então. Ah, a galera... A galera tá... Entendi, velho. Entendi. Entendi. Que louco, velho. Que... Que louco. Que louco essa luta. A gente pega uma parada... Que a gente consegue ver a galera... É... Você viu os caras que eu tava vendo? Os caras batendo no ar aqui? Esses caras estavam batendo no errado. Esse aqui eu acho que era o certo. Mano, que top essa mecânica, velho. Aí, vamos de novo, né? GG, velho. Os caras não desistem. Berserker OP. Fodeu. Aí, os caras começam a xingar, tá ligado? Dumb, dumbs. Porque é a primeira vez, mano. O Ipou uma vez? Tá tranquilo. Não tem... Go Berserker Night Long. Eu acho que esse aqui pode ser o... Mas esse aqui é foda. Tem quatro pessoas vivas, velho. Os caras podiam se matar, tá ligado? Ó, o cara pediu assistência que aí ele pode dar o... Os avisos pra raid. E pior que fica essa risadinha de fundo, mano. Essa risadinha é chata. Vamo! Isso! Matou ou morremo? Morremo, né? Foi o Ip do Ip. Nossa, né? Tem que andar tudo de novo, velho. Isso que é triste. Voltar pro boss. Aí a galera já começou a brigar aqui no chat, mano. Essa galera já começou a tretar. Porque tem os caras que já fizeram, tá ligado? Os caras que já fizeram a normal, já fizeram alguma coisinha. Eles tão achando que eles são os profissionais. Os pro player. É tudo jogador da limit. Tudo jogador. Aí ele começa a chamar os jogos de burro. Não sei o que. E o que eu acho da hora é que muitas vezes não é brasileiro fazendo isso aqui não, viu? Gringo? Xé! Os caras se acham os pro player também. Olha lá. Baby Brain. Não sei o que. Os caras tão exaltados. Quem dera se fosse exaltado com alguma facção, né? A gente... Então, o esquema é tentar ver se a gente fica batendo no ar. Se estiver batendo no ar... Alguém tem que marcar o bicho. Vambora. Achei que esse boss ia ser fácil, mas ele tem uma mecânica complicadinha por trás, hein? Vamos rebufar. Vamos rebufar. Esse dumb fuck is almost as much healing as you as a mage. Caralho, olha que esse mog aqui é bonito, hein? Esse mog aqui pra paladina é muito da hora. Se a gente marcar o clone errado, então wipeamos. Por que que fica abrindo essa porra dessa... Mano, eu não quero, velho. Quero que fique fechado. Só abre quando eu quiser ver quest. Aí eu clico aqui pra abrir. Ô Yota, ôi, manos, deixa o like aí. Isso aí, galera. O Yota mandou mensagem aqui no chat. O cara viu eu fazendo na elota e falou... Ixi, tá gravando. Tá gravando na elotinha. Peguei uns pão caseiro aqui. Vamos comer, né? Agora a galera tá pensando na Morda Bezerra. Puxou. Cara, eu fui muito pela vida dele naquela hora. Tava na... Tava de uma cor... Achei que fosse... Mas geralmente quando a gente wipa, os cara tira a DPS do Toba, tá ligado? Os cara começam a bater 10 vezes mais do que eles estavam batendo antes só pra poder matar o bicho logo. Aí, ó. Mata essa porra, gente. Gastar o trait aqui. Aí, agora fodeu. Mente anuviada em mim. Anuviada quer dizer que eu não tô vendo qual que é o boss certo. A galera que tá com o bagulho na cabeça eu acho que são os caras que tão cegueta, hein? Vamos bater nesse aqui. Vamos bater nesse aqui e ver se alguém fala alguma coisa. Olha lá. O cara marcou esse aqui. Então quer dizer que esse aqui é certo. É... Mas esquece o que eu falei a respeito da cor da vida. É alguém que tem que avisar, gente. Por exemplo, tem alguém que tá com a mente... A mente limpa. Aí o cara tem que pegar e tem que avisar a raid qual que é o bicho que eles têm que matar. Aí, ó. Deu bom. Interessante, cara. Essa mecânica aí... Nunca vi nada parecido aqui no... Por enquanto. Cadê o bagulho? Gastou em quem? Nossa, o cara foi soltar lá na puta que pariu, véi. Queria ter um dash. Agora queria ser um guerreiro pra dar um dash no boss. Pular no bagulho, matar e voltar e... Aí, agora ela vai fazer o trem de novo. Mente no viado em mim. Então eu não sei. Eu não sei quem é o trem. Ah, vamos bater em alguém e... O cara falou errado. Blue, guys, need to start hitting some. Ah lá, o cara marcou. Boa. A gente tem que começar a bater em algum... E aí o cara vai marcar pra gente se é o certo ou se é o errado. South West. Ah, agora melhorou. Melhorou. Com essa explicação de qual seria... A vida do que é clone desce bem mais rápido, mano. Do que é o verdadeiro. Quando ele tá no clone. Ele meio que dá esse aviso. Vamos botar a sanidade no candango. Tentei estudar. Eu tentei estudar o clone. Vou tentar de novo. E assim segue o baile. Volta pro cão arrependido. Mais uma vez. Já começa batendo esse aqui, ó. Já tá do lado mesmo. Rita essa porra. Olha lá. Matei. Ah, batido certo. O cara que tá com a mente boa, ele pega e avisa a gente, ó. É aquele mesmo. Quebra. Quebra. É uma mecânica interessante, cara. Se a gente explode, o cara explode dá um big damage na nossa cabeça. Se a gente... É a minha rotação indo pro saco. 4, 3, 2, 1. Vai dar de novo o trem. Caralho, eu explodi, mas deu muito dano. Didi. Agora, eu acho que ainda dá tempo dele fazer mais um clone. E aí depois a gente mata ele. Mas aí a gente tem que contar que vai acertar mais uma vez, né? Se não acertar... Olha lá. Mente anuviada. Eu só tô anuviadão aqui. De novo essa bosta apareceu aqui, cara. É foda. Vai, mano. Começa a bater em qualquer um, vai. Esse pá não é esse aqui, não. O cara não marcou. É esse aqui, boa. Eu só espero aparecer a caveirinha. Tem que ter um maluco responsa. O cara tem que virar pra nós e falar assim... Ah, aquele. Ué, o cara marcou? Aí, o cara marcou esse aqui de novo. Será que no meio ele mudou, cara? Será que no meio ele pegou e mudou a ilusão? Seria da hora se ele fizesse isso também. Aí mostra que teria que ter um super controle da... Da raid, tá ligado? A galera tinha que estar em sintonia. O bagulho da ilusão, mas eu vou gastar meu... Meu burst tudo nele aqui. Onde que o cara deixou? Eu ia ficar, mas eu não aguento. Eu não resisto um ad. Eu vejo um ad e eu falo... Nossa, você tem que matar. GG, guys. Conseguimos. Nice job. Dropamos um trem aqui. Como você sabia. O cara tá cantando a pedra. Combina 15 textos naelotanos codificados para criar a gotícula do caos replicante. Já pode ser usada para embruir o seu coração de Azeroth com caos disforme. Agora eu tenho que pegar 15 desse bagulho, véi. Jesus. Não dá pra usar. Preciso de 15. Vamos ver o que tem nesse boss aqui pra gente ver se vale a pena rodar alguma coisa. Eu nem vi o que tem de saque. É isso aqui. 430. As armaduras de naelotas são muito feias, hein, manos? Não tem como, véi. Nem por beleza dá vontade de rodar a moedinha. Nem por beleza. A galera quitando da raid. É, acabou? Ah, mano. Eu entrei numa parada que o Raphion já tinha sido morto, cara. Ah, agora que eu vi, galera. Puta merda, viu? Tá bom. Vou fechar o vídeo por aqui, então. No próximo vídeo a gente faz a primeira parte completa. Não sei se eu vou voltar a fazer essa primeira parte aqui, tá bom, galera? Mas acabou que a gente conseguiu ver dois bosses só. Por isso o nome do título do vídeo vai ser o primeiro contato com o Nayalota. Tá ótimo. Mano, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais raids aqui no canal, por favor, deixem aí nos comentários. Eu quero fazer todas as partes conforme elas forem lançando e depois começar a fazer normal pra tentar dropar item mais fortes. A galera que estiver assistindo o canal e quiser fazer também, quiser se juntar a mim nessa aí. Principalmente se você já tiver as manhas de montar umas raidsinhas, é só dar um toque, beleza? Muito obrigado a todo mundo do Tio. Tamo junto. Um abraço. Não esquece de seguir no Instagram, no Discord e dar um like aqui no canal. Nois.